Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de APP... No caso é APB, né? All Point Bulletin, no caso no Xbox One, APB Reload, né? Mais conhecido, abreviando o nome. É um jogo estilo GTA Online, onde tem PVP, mata-mata, a porra toda. Então o que eu queria mostrar para vocês hoje? Um pouco do que eu entendi do jogo. Vamos no Social District, onde é o sistema de customização de personagem, comprar roupa, comprar carro e assim por diante. Só que lembrando que você precisa ter level, mesmo sistema do GTA. Conforme você vai subindo de level, você vai desbloqueando as coisas. Que nem eu desbloqueei algumas roupas, alguns itens e o dinheiro também, ela é disponível em algumas missões. Aqui ó, é o sistema, vamos dizer assim, deixa eu entrar aqui para vocês entenderem. Aqui é a localização de respawn de todos os players. Ah, metralha, é obrigatório respawnar aí? Não, não é obrigatório, você pode respawnar em qualquer lugar. Olha só que coisa linda, cara. Coisa feia. Ah, meu Deus do céu, demônio. Então galera, a gente está aqui na parte onde você pode estar comprando roupas, né? Aqui é a parte de carro, ó. Onde você compra carro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, está vendo? Coberto com pano. No caso, deixa eu ver aqui. Vamos lá, aperta. Olha lá, não dá para me mexer aqui ainda. Deixa eu ver aqui se dá para mexer nesse. Olha lá, activate. Olha lá, é o carro que eu tenho. Esse é o meu carro, tá? No caso, se eu comprar alguns outros carros, dá para mim estar liberando ele aqui. Aqui é o sistema de customização do carro, tá? Onde você consegue customizar roda, emblema e um monte de coisa. Só que meu carrinho já está legal, cara. Eu acho que, na minha opinião, tem outro carro aqui também. Tem um carro aqui, quer ver? Esse carro aqui também dá para estar customizando. Mas esse carro aqui eu não gostei muito não. Então eu vou continuar com o meu mesmo, que eu acho que é um dos carros melhores. Aqui é o banco. Banco não, aqui é o sistema de e-mail, cara. Aqui, olha. Você vem aqui. Aqui você consegue estar lendo os seus e-mails, tá? Deixa eu ver aqui. Aí você aperta, no caso, o X. Olha lá, ó, receive item. No caso, eles me deram um item. Olha lá, mobile spawn point. Que, no caso, é um sistema móvel, no caso, para mim estar utilizando para respawnar o carro. É isso, cara. É isso. Vamos deletar esse e-mail. Vamos aqui, ó. 3Ds e não sei o que e tal. Action. Vou deletar também. Pronto. Sem e-mails, galera. Então aqui é o sistema onde você vê os e-mails. E olha o nome do meu personagem. Docinho, cara. Docinho. 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 Ai, ai, ai. Nossa, que coisa mais meiga linha. Cara, e aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui? É o sistema aonde tem... É a parte de pegar munição aqui. Aparece uma máquina de refrigerante, não é? Não sei se vocês estão vendo a semelhança. Mas aqui é para mim comprar munição, né? Sistema de arma, a porra toda. Então aqui fica bacana. Mas preciso liberar leve para estar liberando alguma coisa. Olha só o personagem do tio metrália, cara. O personagem do tio metrália é fantástico. Tem localização aqui. Deixa eu ir aqui. Aonde a gente vai comprar um carro. Aonde a gente vai comprar roupa. Aonde a gente vai comprar de tudo. E os caras ficam correndo que nem louco. Para lá e para cá. Aqui é onde a gente compra carro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Você tem que esperar o cara falar. Aqui, ó. Você compra carro, né? Desbloquear o veículo e tal. Alguns veículos mais fortes. Blindado. E aqui tem as roupas, né? No caso, colete. Algumas roupas um pouco mais fortes. E aqui, deixa eu ver aqui. Aqui essa mulherzinha aqui, ela me vende uns bagulhos bem loucos, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Você apertou ali, né? Aqui são roupas também, carro. Aqui é tudo no mesmo sistema, galera. Tudo carro, roupa e tal. Deixa eu ir lá na parte da roupa. Mostrar para vocês como que funciona o sistema de trocar de roupa. Ah, minha metade. Dá para trocar de roupa? Sim, eu estou com essa roupa. Eu posso trocar essa roupa a hora que eu quiser, tá? Eu vou estar subindo aqui na parte de cima. Aonde tem a loja de roupas. A loja de roupa, dependendo se você tiver ponto desbloqueado, um monte de coisa. Olha só, que nem essa personagem que o cara criou. O cara criou uma personagem estilo do jogo mesmo, né? Com bandana, tudo. Aqui, galera. Aqui é a parte onde a gente troca roupa. Deixa eu ir aqui para vocês. Vamos mostrar aqui. Tá? Ah, minha metralha. Por que você não fez isso aí antes, cara? Porque, tipo assim, né, mano? Você não está ligado da cena. Cara, o que está acontecendo? Vai? Deu uma bugada, cara. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Dá para vir estar colocando essa roupinha aqui. Eu vou colocar essa aqui. Só para vocês verem, galera. Que aqui, essa roupa aqui, é uma roupa que eu já estava utilizando. Eu acho que eu só vou mudar essa blusa, cara. Dá para vir. Unequipe, customize item. Não. Eu vou desequipar ela. Vamos lá. Olha lá. Desequipou. Ficou. Ficou com o peitinho de fora. Ficou com as peitolas de fora, cara. Olha lá. Olha lá. Uh, você é louco, tio. Vamos lá. Vamos aderir novo item. Acessórios. Aqui, ó. Tem clout, né? No caso. Sei lá. Ah, é o sistema da bandana já. Já dá para estar colocando bandana. Equipamentos, né? Dá para estar colocando, tipo, como se fosse... Ah, mochila. Mas parece mochila do exército. Skate. É, muda os bagulhinhos aqui, tá ligado? Olha lá. Headset e tal. A porra toda. Deixa eu ver aqui. Cigarro. Maconha aqui. É, um bagulho bem louco. Vamos ver aqui, amor. Olha lá. Dá para mudar algumas coisas. Mas vamos no que interessa, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a botão. Shouts. Deixa eu ver. Não. Essa aqui é calça. E... Deixa eu ver. Ah, tops. Acho que é tops. Isso. É isso? É isso aqui mesmo, cara. Ah lá. Dá para estar colocando, só que eu não liberei nada ainda, cara. Eu tinha liberado algumas coisas. Deixa eu ver aqui no tops. Vamos. Ah, é... Ah, aqui. Aqui eu liberei, galera. Aqui, ó. Dá para a gente estar colocando essa roupa. Essa daqui que eu já tenho. Essa daqui ficou bacana, cara. Olha. Essa. Essa. Vamos ver quantas tem aqui. Essa aqui é padrão. Essa aqui é padrão que já vem, tá? Deixa eu ver aqui a outra. Agora não tem mais nada, cara. Deixa eu ver aqui. Não temos mais nada. Mais nada para estar liberando. É level, ó. Está vendo aqui, ó. Isso aqui é liberado. Deixa eu ver qual level que é, cara. Não tem mostrando level. Mas era para ter mostrando level. Tipo assim, ó. Isso aqui... Ah, level, ó. Level 5. Level 5. Level 15. Então você precisa estar liberando. Igual? Igual no mesmo sistema aí do... Como é que fala? Do... Coisa... Do PS4, né? No PS4. Uh, caramba, galera. Eu estou... Estou marcando. Mesmo sistema. Deixa eu ver aqui se ela... Deixa eu ver aqui. Mesmo sistema do... Do... Deixa eu ver aqui. É isso aqui que eu coloquei? Não, mano. Equipe. Unequipe. Pronto. Ae, agora sim. Vamos sair daqui. Não mudou, cara? Não mudou. Vamos ver se vai mudar. Porque ele dá um bug e depois ele muda. Vamos ver se vai mudar. Não mudou, galera. Deixa eu voltar lá. Eu quero mudar aqui a roupa dela aqui. Né? Eu acho que tem que salvar. Eu não salvei, cara. Deixa eu salvar aqui. Vamos lá. Roupa 1. Roupa 2. Vamos lá. Tá certo. Option. Clear duplicate. Não. Vamos ver. Não, ainda não. Não sei se tá bugado... Tá bugado também algumas coisas aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Select initial. Option. Wear. Renave. Duplicate. Clear. Deixa eu ver aqui. Dá pra salvar. Deixa eu ver. Olha, no equipe que tem. Vamos ver. Ah, não, mano. Opa. Deixa eu ver aqui. Cara, eu tô mais perdido. Não, não. Não. Deixa eu ver lá em cima. Essa aqui. Equipe. Beleza. Tá. Tá do jeito que eu quero. Vamos ver agora. Deixa eu ver aqui. Option. Ver. Renave. Duplicate. Ah, tá. Eu tenho que apertar o Y, galera. Apertou o Y, ele muda. Vamos ver. Vai mudar daqui a pouco. Quer ver? É isso? Aí, mudou. Vocês podem ver que ele muda. Depois de um tempo. Agora ficou bacana. Então, galera. Basicamente aqui. Eu tô aprendendo com vocês. Né? Algumas coisas no jogo. E metralha. Como você fez pra baixar o jogo? O que vocês vão fazer? Primeiramente. Vocês vão vir na minha conta, né? Vocês vão vir na minha conta aqui. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Deixa eu primeiramente mostrar. Vocês vão vir aqui, ó. Por exemplo. No meu perfil. Tá? My Profile. Que no caso é o meu perfil. Vocês vão vir no meu perfil. Vão vir aqui, ó. Arquivos, né? No caso, são as conquistas. Olha lá. Compare Games. Aí já vai aparecer. O App Reload. Você vai colocar. Clicar nele. Ele vai comparar. Tá? Pera aí. Deixa eu carregar aqui. Vai aparecer a tela dele. Pronto. Apareceu a tela dele. Tem algumas conquistas pra ser feita. Aí você vai colocando do lado. Você colocou do lado, ó. Não sei se é Captures. Deixa eu ver aqui. Informação. Isso. Informação. Aí vocês veem aqui, ó. See in Story. Que no caso é Veja na Loja. Aí você vai lá. Ele já vai aparecer pra baixar pra vocês, tá? Aí o que que acontece? Por que que o meu console tá na região americana? Porque se for na região brasileira, eu não consigo jogar. É, eu não consigo jogar. Não adianta. A situação fica meio crítica. Porque ele fala que o jogo não é reconhecido na minha região. Então, o jogo ainda não tá disponível no Brasil. Eu fiz o sistema aí pra burlar o sistema do jogo. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi ensinando pra vocês como tá conhecendo um pouco mais do jogo, né? Como que está conhecendo as lojas. Como que funciona o sistema e tal. Logicamente que eu tenho muito que aprender ainda. Mas é um jogo free to play. Onde tem muitas horas de divertimento. PVP frenético. Onde você vai ficar muito cabreiro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Ajude a gente na divulgação, cara. O principal ajuda a gente aí, cara. Deixa eu dar uma olhada. Olha só. Você é louco, tio. Mas tamo aí. Valeu, MetalHm com mais um vídeo.